Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Valdeci, então pessoal, sonhar que quase morre no sonho e acorda com medo. Esse aqui pessoal é um tipo de sonho, meio que um aviso que a pessoa está passando por alguma situação difícil, sonhar que quase morre no sonho e acorda com medo. Isso aí pessoal está ligado ao medo da pessoa mesmo de morrer, entendeu? Então ela pode vir a sonhar com isso e geralmente também umas ataques espirituais. Uma vez pessoal, eu estava muito doente, saí do hospital, eu sonhei que no sonho eu quase morria e eu acordei com medo de morrer, entendeu? Geralmente pessoal, a pessoa que sonha que quase morre e acorda com medo, geralmente ela também está com medo, entendeu? Alguma coisa, ela pode estar doente, então ela pode vir a sonhar, entendeu? Mas isso aí pessoal, às vezes é os inimigos, fazendo a pessoa sentir esse medo de morrer, entendeu? Essa sensação triste, isso aí se chama às vezes um ataque espiritual, entendeu? Os espíritos, as coisas ruins, pessoal, querem te causar medo, às vezes de você pensar que vai morrer, entendeu? Mas repreenda, entendeu? Que às vezes são só as energias, os demônios colocando isso na sua cabeça de que você vai morrer, tá bom? Se você sonhar que quase morre no sonho e você acorda com medo, é um ataque espiritual, entendeu? Significa que a batalha que você enfrentou, você superou os inimigos que queriam tirar a sua vida, mas não conseguiu, porque Deus te protegeu. Mas é normal às vezes você acordar com uma sensação de medo e aperto no peito, tá? Mas repreenda e peça a Deus proteção e livramento, porque eu acredito que Deus já te livrou. Porque você sonhou que quase morreu e você não morreu no seu sonho, você acordou com medo, entendeu? Só pedir a Deus para continuar te abençoando e te livrando de todo o mal, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais.